Olá, estudantes do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Hoje, a nossa aula é de número 8. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje. Então, nós vamos utilizar o caderno para você fazer as anotações, lápis, borracha e lápis coloridos. Eu vou dar um tempinho para você separar esse material e eu já volto. Então, vamos lá. Tudo certo? Materiais separados? Então, vamos fazer a nossa revisão. Na aula 7, na nossa aula anterior, nós conversamos sobre a diversidade de fontes históricas e, em específico, as charges. E nós vimos que a charge é uma fonte histórica. Também vimos que a charge é um desenho que critica de forma engraçada diferentes fatos do cotidiano. E aí, crianças, eu comentei com vocês que, para que nós possamos entender uma charge, nós precisamos estar por dentro dos principais acontecimentos da sociedade, né? O que está acontecendo nesse momento, certo? E aí, eu trouxe um observe a charge a seguir, que era a charge como, quando era só eu, era muito mais fácil. E nós conversamos, né? Que essa charge representa ali o mosquito da dengue e o coronavírus. Essa charge foi produzida pelo professor Fúvio. Vocês estão lembrados? Também, nós conversamos sobre a outra charge, que era do Sr. Sidon, que dizia o seguinte, até que se descubra uma maneira eficaz de prevenir a gripe, o Sr. Sidon continuará naturalmente a banhar-se em água de rosas. E nós conversamos que, nesse caso, não tinha uma comprovação científica que essa era a maneira correta de prevenção, certo? Aí, crianças, nós fizemos uma atividade. Substitua o mosquito da dengue pela representação do coronavírus, certo? Fiquei muito curiosa para saber sobre como ficou a atividade de vocês. Hoje, na aula 8, nós vamos conversar sobre como viviam os primeiros seres humanos. Eu vou dar um tempinho para que você coloque a data de hoje, o número da nossa aula em seu caderno e também o nosso tema. Eu vou dar um tempinho para você. E aí, crianças? Vocês viram que o nosso tema, eu procurei fazer uma pergunta para vocês. Você já parou para pensar sobre como viviam os primeiros seres humanos? Você já leu alguma coisa sobre isso? Então, agora nós vamos escrever e desenhar o que você sabe sobre isso. Então, vejam como que nós vamos fazer. Você já parou para pensar sobre como viviam os primeiros seres humanos? Você pode fazer uma frase, você pode fazer um desenho. Eu vou dar um tempo para que você registre essa atividade em seu caderno. E aí, você pode fazer uma frase, você pode fazer um desenho. Vamos lá. 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 Tudo certo aí, crianças? Fizeram o desenho de vocês? Então, agora, mais uma questão para vocês registrarem, né? Para vocês pensarem e registrarem no caderno. Como vestiam-se? Como será que os primeiros moradores, as primeiras pessoas lá, há muito tempo atrás, como será que essas pessoas se vestiam? Registra aí no caderno, registra aí no caderno. E aí, vamos lá. 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 E aí, crianças, como será que as pessoas se vestiam? E aí, vamos lá. 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 Com o conhecimento. E aí, vamos lá. 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 E aí,"; Será que eles comiam uma deliciosa lasanha? Eu acho que não, hein? E outra questão para vocês pensarem. E como se estuda a vida de pessoas que viveram há tanto tempo? Como será? Será que tem uma pessoa responsável por esse tipo de estudo? Um tempinho para vocês pensarem e registrarem no caderno de vocês. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Tudo certo, crianças? Então olhem o que eu trouxe como resposta dessa questão. Então muitos cientistas, historiadores, arqueólogos, geógrafos e etc. Vêm estudando há séculos sobre o modo de viver das primeiras comunidades humanas. Observem a imagem que eu trouxe para vocês. Eu vou dar um tempinho para que vocês analisem ela com cuidado. Música E aí, crianças? O que será que essas pessoas estão fazendo? Quem são essas pessoas? Olhem o que eu trago para vocês. O que esses cientistas estão fazendo? De que área você acha que eles são? Escreva essas conclusões em seu caderno. Então mais um tempinho para você registrar essa atividade em seu caderno. Música 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 E aí, crianças? Vocês perceberam que eles estão ali pesquisando, olhando, recolhendo alguns materiais? Vocês perceberam que até tem ali um recipiente para eles guardarem esses materiais que eles estão encontrando. Vocês viram isso? Mas e quem são esses cientistas que estão aí nessa imagem? Para descobrir quem são, eu trouxe um desafio para vocês. Use o código para resolver o diagrama e descobrir qual é a área de pesquisa dos cientistas. Então você vai copiar no seu caderno essa numeração e logo eu coloco uma tabelinha com as letras, né? Indicando a numeração para que você possa descobrir quem são esses cientistas. Música 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 Ok, agora que vocês copiaram o número, Então a tabelinha, né? Então a tabelinha, né? Para vocês descobrirem qual é a palavra que está lá. Música 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 E aí crianças, vocês conseguiram descobrir? Então vamos conferir? Então vamos conferir para ver se vocês acertaram? Se você descobriu e colocou que é arqueologia, muito bem, você está de parabéns. Você está correto, arqueologia. Mas aí mais uma questão, mas enfim, o que eles estão fazendo? Tempinho para vocês pensarem sobre isso. Música 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 Tudo certo aí crianças? Então vocês refletiram e viram e pensaram o que eles estão fazendo, né? O que os arqueólogos estão fazendo? Então na imagem nós podemos observar que os arqueólogos em pesquisa de campo, né? Eles estão em pesquisa de campo, eles estão pesquisando festígios deixados por pessoas que viveram no passado. Aqui em Curitiba, crianças, nós temos um exemplo disso, um exemplo de uma pesquisa de um sítio arqueológico, se assim posso dizer, na Praça Tiradentes. E quem estava organizando essa pesquisa é um grupo de pessoas da Universidade Federal do Paraná. E eles estavam em busca de vestígios como resíduos, de calçamento, canalizações, objetos e utensílios domésticos. Hoje, quando nós visitamos a Praça Tiradentes, nós podemos observar esse espaço, porque tem até um vidro de proteção para que nós possamos observar esse estudo. Continuando aqui, crianças, esse é o Pedrinho, o arqueólogo esperto. Trata-se de um gibizinho e nós vamos conversar sobre algumas partes desse gibi. Vamos lá? Então, olhem a primeira parte que eu trouxe para vocês. Sim, o que você faz? Sou arqueólogo, né? O Pedrinho está perguntando para uma pessoa. Essa pessoa é um arqueólogo. Olha ali a dúvida, mas o que é um arqueólogo? Sim, olha aqui. Alguns anos atrás, estava escavando próximo a esta igreja. Que legal! Também quero escavar. E aí, crianças? Vocês viram que na última imagem, eu trouxe uma imagem em que começaram a ser feitas as pesquisas na Praça Tiradentes. Eu vou dar um tempinho para que vocês observem essa imagem. Música 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 Muito interessante a gente ter a oportunidade, né? De ter um espaço assim na nossa cidade. Continuando, crianças. O que pode ser encontrado em uma escavação arqueológica? Lembrem que eu já comentei sobre o que os estudiosos, o que os pesquisadores pretendiam encontrar na Praça Tiradentes. Então, vejam aqui o que eu trouxe. Podem ser vasilhas de cerâmica, artefatos lascados, como as pontas de flecha, ou ainda os polidos, como as machadinhas. Mesmo apenas cacos de cerâmicas. Tenha a sua história para contar. Existem outros materiais que podemos encontrar, mas isso vai ficar para uma próxima aventura. E aí eu pergunto, crianças, o que é a arqueologia? Então, crianças, a arqueologia é a ciência que estuda, né? Utilizando processos como coleta e escavação e estuda os costumes e culturas de povos antigos. Através de todo esse material que é encontrado. Dos fósseis, dos artefatos, dos monumentos. E aí eles concluem, né? Como que as pessoas de antigamente, como as pessoas de muito tempo atrás, viviam, né? Levavam e tinham o seu modo de vida. E agora, crianças, eu tenho uma proposta para vocês. Vamos montar um kit do pequeno arqueólogo? Para montar esse kit, você precisará de um pote, pode ser uma bandeja plástica de cozinha ou até mesmo uma caixa de sapato. E aí, crianças, vocês vão procurar em sua casa objetos que possam fazer parte do seu kit do pequeno arqueológico. Antes de eu dar o tempo para que vocês procurem os objetos, eu quero que vocês observem o que eu trouxe no meu kit arqueológico. Então, crianças, observem os objetos que fazem parte do meu pequeno kit arqueológico. Então, eu trouxe aqui para vocês dois sapatinhos, né? Um par de sapatinho que é do meu afilhado, quando ele era bebê. O outro par de sapatinho é da minha filha. O primeiro par de sapatinho que ela ganhou. Aí, eu também trouxe uma toquinha dela. Como ela nasceu prematura, a toquinha é bem pequena. Aqui, mais um objeto da minha filha, que é a vela, a vela de batismo. Outra coisa que eu trouxe para vocês é a minha pulseirinha. De quando eu fiz um ano, eu ganhei essa pulseirinha da minha avó. E nessa pulseirinha está gravado o meu nome, Francielle. Quando eu tinha um ano e pouquinho, eu arrebentei essa pulseirinha e joguei na lata de lixo. A minha mãe teve um trabalhão para achar, mas encontrou e me entregou. E até hoje, eu guardo ela do jeitinho que ela era lá antigamente, quando eu arrebentei ela. Outra coisa que eu trouxe aqui para vocês são algumas moedas. Essa moeda aqui é uma moeda que o meu marido ganhou do meu primo. Que é uma moeda lá do Egito. Uma moeda egípcia. Muito bacana a gente ver, né? A gente saber e conhecer como é o dinheiro em outros lugares aqui do mundo. Crianças, essas outras moedas, o meu marido coleciona das nossas viagens que nós fazemos para Nossa Senhora Aparecida do Norte. Quando nós vamos até essa basílica, cada espaço que nós conhecemos, nós encontramos algumas máquinas com essas moedas. E elas representam as coisas do espaço, né? Daquele espaço. Como a cúpula central, os sinos. Muito bacana, né? Ver todos esses objetos que eu trouxe para vocês. E aí, crianças? Espero que vocês tenham gostado dos meus objetos. E agora é com vocês. Montem aí um kit muito bacana com diferentes objetos. Tempinho para que você busque esses objetos aí na sua casa. Tchau, tchau. 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 Tudo certo, crianças? Se não deu tempo, depois vocês continuam aí a busca para montar o seu kit. Então, por hoje a nossa aula é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?